Hoje, neste dia, neste exato momento, é a apresentação do nosso amado e querido Márcio Franz, uma apresentação, claro, para a obtenção de um título, assim como o professor Rafael Rocha passou pela apresentação, também outros alunos passaram pela mesma situação, porque o Instituto Bíblico Teológico Lurim, ele visiona também pessoas que têm capacidades para lecionar, para ser um professor, para disseminar e dissertar a palavra de Deus, seja no quadro, seja em qualquer mecanismo, porque há, com certeza, um dom sobre ele, e esse dom deve ser desenvolvido, e também nós, como professores e diretores, devemos dar a oportunidade para aquelas pessoas que estão ingressando aí no curso de grego, ou tendo o seu próprio curso de grego, seja grego, seja hebraico, seja aramaico, seja qualquer tipo de curso, e nós visualizamos esses professores abençoados, e hoje também trago aqui, além de outros amigos, o Átila Ribeiro, que é o meu amigo, um parceiro, uma pessoa bem carindosa, um homem de Deus, também o nosso ex-aluno, o professor Rafael Rocha, que está já com o seu curso na iminência de começar agora em janeiro. Também tem o meu aluno, antes do Cadozo, que já passou pelo grego intensivo, que já está no grego intermediário, e também o amigo do professor Márcio Francis, que é o pastor Arthur Barros. Deus abençoe, meu querido pastor, estes homens de Deus irão fazer um pequeno comentário no final da apresentação do professor Márcio Francis. A gente está preparado aí, professor Márcio Francis? Positivo. Perfeito. Então, vamos lá. Apresentação do seu slide. Pode começar. Ok, vamos começar aqui. Então, o curso de grego intensivo, IBTEL, Instituto Elohim, o professor Euler e o aluno aqui que vos fala, Márcio Francis, iremos fazer uma rápida análise sobre a questão de Marcos 8 e 34, onde a gente escolheu esse texto devido a alguns pormenores que a gente vai estar trabalhando nisso aí. Aqui está o texto grego para análise, e assim, também saudando a todos os presentes aí na pessoa do professor Euler, os nossos colegas que estão assistindo, professores aí de grego também com vasta experiência. E agora estaremos fazendo a apresentação aqui desse trabalho. Vamos lá, então está o texto grego que vai produzir aquele texto já muito conhecido em português que Jesus chama a multidão, os discípulos, e diz Se alguém que havia pós-me, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E siga, no caso, né? Próximo aí. Nós temos aqui a questão da introdução, só para contextualizar em termos da perícope, Jesus está indo para aquelas, para as aldeias de Cesareia de Filipe, conforme mostra aí o Marcos capítulo 8, versículo 27. Então Jesus faz uma pergunta, que é uma pergunta muito interessante quando você vai estar num convívio social, a gente pode estar vendo isso aí no próximo slide, que é a questão da pergunta que Jesus faz exatamente aí. Ele chega para o seu discípulo e pergunta O que os outros dizem que eu sou? É quase parecido com aquela pergunta filosófica Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Aquelas três perguntas. E é que ele fala quem realmente as pessoas dizem que eu sou. Em seguida, os discípulos vão apresentar exatamente os argumentos, o que as pessoas estão achando sobre Jesus, e vão dizer, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é exatamente João Batista, que o Senhor é Elias, o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus, fechando essa parte, ele vai dizer, e vocês? Passa essa pergunta para o discípulo, e aí os discípulos vão responder, no caso, Pedro, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nesse momento Jesus vai dizer para ele alguma coisa, olha, não fale sobre isso, Mateus vai dizer que ele fala exatamente, que ele diz exatamente, olha, isso aí foi o Espírito Santo te revelou, o Pai te revelou. Aqui ele diz, olha, fique tranquilo, não fala muito sobre isso aí, pronto. E aí é o momento que Jesus começa a falar sobre aquilo que era necessário, é necessário ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Quando ele fala isso, então o Pedro vai exatamente chegar naquela reprovação, reprovar Jesus. E aí imediatamente Jesus cita aquela frase muito conhecida, que aqui está na versão NA, que diz, sai da frente Satanás, ou para trás de mim Satanás. Exatamente essa frase aí. E aí quando a gente vai observar, essa informação é importante, porque ela vai gerar exatamente, depois dessa fala, esse versículo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Agora iremos para a questão, uma rápida análise textual, de crítica textual, algumas variantes. A gente vai observar, por exemplo, aqui, nessa tabela, e a gente pode observar, no caso aí, o EITIS, que seria aquilo que em grego aparece em nossas traduções, na maioria delas, como se alguém. Então, essa parte da direita, da nossa direita, de quem está assistindo, exatamente aparece os manuscritos, alguns dos manuscritos que trazem essa versão, ou seja, essa variante aqui. Entre esses manuscritos, nós temos aí o primeiro, o segundo, os mais importantes aí, no caso, o Sinaítico, o Vaticano, são manuscritos interessantes e respeitadíssimos hoje pela academia. Quando você vai, por exemplo, para o percentual, salvo e equívoco, você vai ver que 5% dos manuscritos trazem essa construção, EITIS, que é a ideia de ser alguém. Mas aí a gente vai entender um pouco mais que essa construção vai vencer. Próxima slide. Aqui nós temos outra questão. Então, quais são as variantes para esse início de prazo? Se alguém, ou você usa o EITIS, e a gente vai explicar isso depois, ou então usa o HOTS. Esse HOTS aí seria, que aparece muito pouco em nossas traduções, a gente vai ver isso aí também mais para frente, ele é seguido, ele é atestado por esses manuscritos e mais outros. O que representaria em torno de 95% dos manuscritos tem essa leitura aqui, no ROS, que pode ser traduzido como qualquer que, ou quem que, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai observar pouquíssimas vezes em nossas traduções isso aí. Mais embaixo, então, o primeiro padrão de variante que a gente tem seria aquela EITIS, e o segundo, exatamente, contrastando com o pronome ROS. Esse pronome, como é que você forma esse pronome ROS? Você pega o pronome relativo, nominativo, no caso ROS, e UNE com o pronome definido, no caso TIS. E aí tem uma questão aí, é interessante. Beleza? E aí a gente vai para a segunda variante, que é no caso da palavra VERBA e infinitivo, no caso ACOLOTEI, que é exatamente isso aí, está aparecendo. Aí no lado da direita, você vai observar que tem os manuscritos que apoiam essa leitura. Essa leitura é aquela que vai construir uma parte da frase, se alguém quer vir, ouvir. E aí você vai ver os manuscritos. Tem um manuscrito importante aqui, que é do ano 250 mais ou menos, que é o papiro 45, que está aparecendo aí. É talvez um dos mais conhecidos. Então, essa palavra aqui, essa variante, ela vai se opor a outra palavra, que seria o EITEM, que aí seria um verbo que traz a ideia também de VIR. Então, são dois verbos que estão lutando aqui para assumir a vaga do... Quem que vai ficar no texto grego original, se é o primeiro ou o segundo. E aqui a gente vai observar, 65% apoia a primeira leitura, enquanto que 35% apoia a segunda leitura. E a gente vai ver que a primeira leitura, nesse caso, vai prevalecer. Ok? Próximo slide. E aí tem outra leitura aqui, menos expressiva. Então, mais adiante, será possível perceber que essa variante já é mostrada. Só baixando um pouquinho aí. Voltando um pouquinho aí. Um pouco mais para baixo. Aliás, para cima, né? Ok. Tinha uma explicação lá, mas enfim. A gente passa aqui. Aí a gente vai agora para a outra questão, que ali eram os manuscritos, aqui são os textos gregos. Então, temos o texto grego, chamado de texto recepto, que ele vai ter como variante tanto o Hortzis, exatamente do lado da esquerda, o texto recepto, quanto a outra variante, EITEM, no caso, em um infinitivo também. Então, essas duas variantes vão estar exatamente trabalhando aí, sendo apresentada pelo texto recepto. E nas notas de rodapé, estão explicando tudo isso. Esse artigo tem 44 notas de rodapés com vários detalhes aí, tá bom? Em termos do segundo texto, nós temos a família 35, que também trabalha com o pronome Hortz, só que em vez de usar o EITEM, ela vai usar a COLOTEI, seria outro verbo, como a gente estava explicando lá, separadamente em termos dos manuscritos. Aqui nós estamos já falando dos textos gregos. O que seriam os textos gregos? Exatamente um texto produzido a partir de determinados manuscritos. Quando você vai traduzir alguma coisa, você não precisaria ficar procurando manuscritos. Já tem os textos gregos para facilitar algum tipo de tradução. Nós temos outro texto grego, que seria o majoritário. O majoritário, ele traz também o Hortz. Então, esses textos vão trazer isso aí. E, mais embaixo, o texto dominante da academia, o texto eclético, que traz aquela variante EITES. E aí você vai ver que essa variante vai produzir aquela ideia de se alguém. E também vai concordar aí. Em termos aqui, nós temos sobre a variante Hortz, nós temos o texto receptor, o majoritário, e também a família 35 concordando entre si, contra o texto eclético, que esse texto eclético vai trazer exatamente essa construção, como a gente viu anteriormente, que seria o EITES. E aí representando 5% dos manuscritos. Já no tocante, a outra variante, que seria a colutei, que é o verbo vir, com a ideia de seguir, acompanhar, coisa do tipo. Se alguém quer vir ou quer acompanhar, acompanhado, ele está no presente ativo infinitivo, de acoluteu. E aí o texto majoritário, e a família 35, e também o eclético concordando entre si, em relação a essa variante aqui, contra o texto recepto, que traz a outra variante lá, a tal de ETEI. Também é o finalzinho aqui, indicando o infinitivo, do aurista infinitivo, ativo de ercomai, do verbo vir, que pode ser traduzido por vir. E aí várias notas de Odapé. Próximo slide. Aqui nós temos uma análise morfológica, classificando as palavras em termos de morfologia. O que é morfologia? Quando você trabalha a palavra tipo assim, verbo, substantivo, você está trabalhando a palavra nesse sentido. Uma conjunção, uma interjeição, você está trabalhando no campo da morfologia. Estão todas classificadas aí. Você pode muito bem parar o vídeo, pausar e verificar cada uma delas. Vamos passando. Aqui nós temos a análise mais sintática da coisa, e aqui está o texto grego, e a gente dividiu por estrutura. Tem muita coisa a ser dito desse texto, mas a gente vai tentar fazer uma apresentação um pouco simples, concernente a profundidade do texto e também a nossa capacidade. A primeira questão, que a gente colocou como a estrutura 1, que traz exatamente o Caio Proskalet Samino, e aí nós temos um participio aqui, é indicativo exatamente isso aí, que está sendo circulado aí pelo nobre nosso professor Euler. Proskalet Samino, isso aqui é exatamente um participio no indicativo, e isso mostra que você pode dividir esse participio, se tivesse, porque a apresentação era para ser no computador, mas fazendo aqui pelo celular. A gente poderia dividir esse participio na primeira parte do PROS, aí o CALE, poderia deixar aí juntamente com a vogal, a raiz aí, o CALE, e mais o SA, pode dividir aí, aí no CALE, aí nós temos o SA, e a gente poderia fazer outra divisão, por exemplo, o MEN, deixar o MEN aí, o MEN no caso, dividindo o MEN, o MEN é uma característica desse tipo de, exatamente, participio, tá bom? O SA, tanto no presente, quanto no auristo, vai aparecer essa estrutura MEN, o que vai diferenciar? No primeiro auristo, você vai ter o SA, que é exatamente aí, o que foi marcado. E aí você tem as desinências finais, e o sigma indicando aí o nominativo, seria basicamente, essa minha explicação para essa questão. Beleza? Passando aí, iremos entrar um pouco nessa estrutura aqui, beleza? Só baixar um pouquinho só. Então, essa expressão, proscale e sâmano, ela aparece 13 vezes no Novo Testamento, tá? Isso aí, catalogado aí, na nota de rodapé também do artigo, tem todas as vezes que ela aparece, ela vai aparecer dessas 13 vezes, vai aparecer exatamente 6 vezes, em Marcos, quase sempre usada por Jesus, com a exceção usada por Pilatos aí, em Marcos capítulo 15, versículo 45. E aí, das 20 vezes que o participio, vai aparecer exatamente sozinho, é o participio, é proscale e sâmano, ele vai aparecer dessas 20 vezes, ele vai aparecer exatamente 7 vezes no livro de Marcos. Quando a gente, por exemplo, a gente vai analisar o livro, as ocorrências, em termos de dimensão, em termos de conteúdo de livro, o Marcos vai ganhar disparadamente, no uso deste participio, isso é importante de ser dito. Por se tratar de um participio, geralmente, ele vem do proscale ou mai, e aí ele vai, nessa questão aqui, ele não se preocupa em descrever o tempo exato, o início, o término de uma ação, tal, coisa do tipo. Só passar aqui, lembrando, por se tratar de um participio no auristo, essa construção em relação ao auristo, não está preocupado inicialmente com indicar o tempo que uma ação foi construída, mas ali ele pode muito bem focar na ação como um todo, e sem exatamente dizer quando que ela começou, quando que ela terminou, exatamente nesse ponto. Entretanto, parece haver uma cronologia lógica entre o ato de chamar, do participio em si, proscaleis sameno, chamar, ou chamando, e o ato de dizer, isso parece uma coisa óbvia, uma coisa natural, o que o participio apresenta, onde o participio apresenta uma ação antecedente. O participio, muito bem, nessa construção aqui, no auristo, pode apresentar, e é muito comum, apresentar uma ação que, de alguma forma, antecede ao verbo principal. Então, você tem, você teria aqui, o verbo, o participio apresentando uma ação que ocorre um pouco antes do verbo principal. Seria exatamente aí. Beleza. Então, essa é a estrutura 1, a gente pode muito bem ir para a estrutura número 2, e está perfeito. Aqui vale destacar também que nós temos a estrutura 2, que começa com tom, orton, orton. Aí nós temos essa primeira parte, que o professor vai estar listando. então nós temos duas estruturas aqui, ligada por uma conjunção, no caso, a conjunção si, e aí você tem, ligando aqui, essa conjunção, ligando essas duas, essas duas construções aqui, que seria agora o próximo, a próxima ligação, das metatais, ao tu, e aí você vai ver exatamente como se configura isso aqui. e vale destacar que geralmente na condição de um participio, ele pode muito bem ter um objeto direto ou então um objeto indireto. Aí nesse sentido, a estrutura 2, que aí a estrutura 2 é a parte que o professor está marcando agora, então na estrutura 2, a gente pode ver que nessa estrutura 2 ela é formada por uma construção acusativa, que seria tom, oclon, e aqui oclon, que seria a ideia da multidão, então o participio começa dizendo que ele chamou alguém e chamando quem? A multidão. Se a gente for trabalhar que seria, poderia ser um objeto direto assim, facilmente, sem uma análise muito profunda. Mas ele tem a outra parte que não chama somente a multidão, mas ele vai chamar também tos matetais, que seria chama os discípulos. E aí, exatamente, professor, e aí nós temos a conjunção que já foi grifada a conjunção si, fazendo uma função, uma ligação, que seria basicamente uma preposição de associação. Eles estão se associando para participar de alguma coisa, é uma associação mútua, uma participação mútua, tá? E aí nós temos, isso vai formar exatamente, toda essa estrutura vai formar o complemento que esse participio aí estaria precisando ou exigindo nessa construção para ficar, não ficar somente e chamando, chamando o quê? Chamando a multidão e o discípulo. Próximo. Ok aí, tá bom? Então, aqui uma, só um destaque mesmo, em termos, talvez, de teologia, informação, o Marcos faz um destaque exatamente para a multidão que está ali, coisa que nenhum dos outros fazem, ele destaca a multidão. Lucas diz apenas que ele falou para eles, sem especificar quem imediatamente no texto em si, textualmente, né? Mas aqui o Marcos faz um destaque interessante. Na estrutura 3, pode deixar exatamente aí por enquanto, tá? Essa estrutura 3, ela vai entrar com o, uma estruturazinha ali, que é o apem autós, né? Do verbo autós, o autós, só que aqui no autós, que seria exatamente uma construção dativa. Então nós temos aqui uma composição, essa construção composta pela a forma verbal apem, que seria exatamente o indicativo ativo do auristo. Exatamente, exatamente, isso aí, essa construção, que exatamente, o apem vai estar no indicativo ativo do auristo, na terceira pessoa do singular, obviamente. E o pronome, no caso, autós, autós, seria um pronome pessoal, dativo, terceira pessoa, no caso aí, um plural, né? E aí nós temos o verbo apem, que ele traz exatamente a ideia de falar, dizer. Ele vem do verbo apem, e aí é interessante isso aqui. Por quê? Esse verbo, ele é difícil de ser trabalhado, porque o presente dele vai pegar uma estrutura exatamente do lego, enquanto que o lego e outros, por exemplo, o femi, o verbo lá, e só que no caso, só que no caso aqui, quando ele vai para o auristo, ele vai pegar exatamente outro tempo, ele vai pegar outro tempo verbal, ele vai pegar o eipom. Então, por isso que você vai encontrar esse verbo de diversas formas, quando você vai para o léxico, geralmente joga para o lego, e aí fica sem essas observações. exatamente o verbo lego aí. Aí, dentro disso aqui, obviamente, como é natural do grego, traz aí o seu sujeito implícito, ele, e que aí você tem o eipen, no caso aí, ele disse, disse para eles, e aí traz a ideia de um sujeito implícito, obviamente, ele, que seria, o qual faz a referência a Jesus? Ele, eipen, ele disse, no caso disse, quem disse foi Jesus, fazendo uma referência aí. E aí tem o pronome, o pronome autóis, que a ideia de para ele, ele disse alguma coisa, então ele disse para eles, que aí é uma, um pronome assim dativo, isso aí é um pouco mais, mais tranquilo. Aí nós temos o quê? Por estar no caso dativo, ele faz uma referência a esses beneficiários daquilo que está sendo dito, é uma característica do dativo, por exemplo, quando Jesus, quando é dito em Apocalipse, ao anjo da igreja, então, ao anjo, possivelmente, ali está no dativo, o anjo da igreja, porque ele é aquele sujeito, aquele objeto que está recebendo a ação diretamente, está recebendo o benefício ou o malefício daquela ação ali, ou seja, a multidão e os discípulos, no caso, é a referência do autóis. Aí nós temos a quarta estrutura, que ela é formada aí pelo EITIS, lembrando que lá no início falamos que salvo engano, salvo equívoco, essa expressão, ela aparece em 5% dos manuscritos, porém, pela força do texto crítico que nós temos hoje, o texto teclético, que é o texto dominante na academia, é a teoria hoje dominante na tradução das nossas bíblias, esse texto vai aparecer aqui, porque ele está aparecendo naqueles manuscritos, os dois manuscritos que eu citei no início, importantíssimo, o sinaítico, o praticando e coisa do tipo. Nessa estrutura temos a citação direta que o Marcos faz de Jesus, que seria o EITIS, o EITIS, é TELAE, que aí ele vai dizer se alguém quer, aí nós temos o OPISMO, o OPI, o acento no PI, OPISMO, exatamente, vamos mais com calma aí, o EPISMO, EPISMO, ok, isso aí, seguido do ACALUTEI, que é exatamente o verbo que a gente tratou lá como variante no início, tá? Então, aqui nós temos toda essa estrutura, e essa citação é introduzida por uma sentença condicional de primeira classe, que é exatamente o SI, e aí, ou seja, existe uma condição, eu até fiz um artigo, estou finalizando, na verdade, um artigo sobre o uso dessa construção aqui também, e até mesmo dos modos gregos, para ver o que realmente é verdade em termos de realidade, ali ou não, mas aqui nós temos a condição é real ou tida como real, tá? EITIS, TELAE, que é do verbo TELO, se alguém quer, e aqui no TELO, pode ser marcada aí o TELO, a terminaçãozinha do EI, exatamente, professor, perfeito, essa terminação do EI, aí nesse verbo, na última marcação que o professor fez, TELEI, seria a terceira palavra aí, da esquerda para a direita, em vermelho, indica exatamente isso, a terceira pessoa, né? E aí, O EIS, né? O EIS, O EI, EI, O EIS, EI, e aí nós temos isso aí indicando a terceira pessoa, aí nós temos se alguém, quem quer, se alguém deseja isso. Aí nessa construção, está aqui exatamente a citação introduzida por uma condicional de primeira classe, indicando que aquilo que é dito, aquela ideia, por exemplo, do desejo, ou até mesmo a estrutura em si, ela está condizente com a realidade daquele que está escrevendo, tá? Como é que você constrói, por exemplo, uma condicional de primeira classe? Exatamente, você pode pegar, nesse caso aqui específico, essa conjunção específica que já tem aqui, EI, o professor pode até marcar e destacar, que é a primeira palavra que está em vermelho aí, o professor já está aí destacando, você pega essa construção, essa conjunção, EI, e adiciona com o verbo exatamente no indicativo, modo indicativo, tá? Já aí temos essa construção. Então, quando você tem essa construção aqui em grego, alguns gramáticos, e aí as notas de rodapé tem todas as citações para quem quiser avançar um pouco mais nisso aí, vários gramáticos trabalham que você tem aqui exatamente uma construção onde você tem aí uma sentença, uma condicional, exatamente isso aí, e aí uma sentença condicional de primeira classe. Para ficar mais específico, por exemplo, existem, essa construção aqui, você pode pegar essa construção EI, a conjunção, e adicionar com qualquer tempo verbal que esteja no modo indicativo. Porém, para ficar mais específico, preferencialmente que essa construção, que esse tempo verbal seja o tempo presente. Então, pode ser com qualquer uma delas, mas para ficar mais específico, você pode usar com o presente, que aí é a forma mais específica possível. Beleza? Então, nós temos aí, avançando um pouquinho mais aqui, onde essa conjunção está trabalhando, eu coloquei essa explicação, ela trabalha com o verbo tele, terceira pessoa do simulado indicativo ativo, do verbo telo. Esse verbo que traz a ideia de desejar, querer, almejar, por exemplo, é querer ter alguma coisa ou então experimentar alguma coisa. ou até mesmo, exatamente, professor, ou até mesmo seguir alguém, desejo de seguir também está embutido aí. Aí nós temos o uso da conjunção ei, exatamente, perfeito, introduzindo aí uma subordinada, na nossa avaliação, uma subordinada de verbal condicional, essa é uma questão um pouco complexa, mas a nossa avaliação seria isso, seguida de um pronome definido, que é o pronome tis, geralmente o pronome tis, ele é muito parecido com o pronome, um pronome, por exemplo, que é usado para fazer pergunta, um interrogativo que o tis, a diferença você vai ver geralmente no texto um acento, o interrogativo geralmente ele tem um acento, tá? E o professor vai trabalhar aí no pronome interrogativo quem, tá bom? então tem aí o quem. Aqui entra outra função, por exemplo, do acento grego, que não é só mais recentemente marcar a tônica, mas também diferenciar algumas palavras do grego que talvez sem ele ficasse um pouco confuso, principalmente para alguém que não tem tanta experiência na língua, por exemplo, no ativo. Beleza, então nós temos isso aqui, seguido também de um verbo no presente do indicativo, ativo, terceira pessoa, um pronome aí que está no pronome pessoal, né? E aí, deixa eu ver próximo aí, só para... Exatamente, terceira pessoa do singular. Nós temos também seguido de um pronome pessoal, tá? O próximo slide aí só para a gente avançar um pouco mais, no caso genitivo, que é o pronome mu. O pronome mu, no caso, ele está fazendo a função dormir. Se alguém deseja, se alguém deseja vir após mim, após mim, e aí, ou vir atrás, a ideia de vir após mim, a ideia é exatamente essa de vir, de andar atrás de alguém, tá? Alguém que controla o direcionamento, ele tem a direção e exatamente ele faz, ele conduz alguém após si. Nós temos aí um verbo no infinitivo, no verbo acolotei, que teria aí o teta, tem que fazer uma leitura um pouco complicada, tem a língua um pouco mais para cima, exatamente isso aí, os quais compõem a oração condicional se alguém deseja vir após mim. Exatamente, perfeito, chegamos à quinta estrutura, já caminhando para o final aqui, dessa rápida apresentação, nós temos aqui essa outra estrutura, então, existiu ali aquela condicional em pródula, se alguém quer vir após mim, perfeito, nessa posição aí. aí vai entrar algumas questões aqui que devem ser levadas em consideração, no caso aí, aparnesato, aparnesato, reuton, reuton, aparnesaston, no caso, seguida por um pronome, que a gente vai detalhar esse pronome, pronome, reuton, reuton, que aí ligado por uma conjunção que a gente vai trabalhar um pouco mais abaixo. A partir daqui, exatamente apresentado, apresentada as condições para quem deseja realmente se enquadrar na condição lá da questão anterior, da estrutura anterior, se alguém quer vir após mim, então entra aqui agora a primeira questão, se tornando um seguidor de Cristo, a primeira condição é introduzida por um verbo no imperativo, o imperativo do auristo médio, que é exatamente o verbo que a gente já colocou aí, o verbo apanestasto, e aí apanestasto, no caso, e aí nós temos aqui que esse, o modo indicativo parece indicar aqui uma ordem positiva, o que seria uma ordem positiva? Existe uma ordem negativa, por exemplo, não faça, não matarás, por exemplo, é uma ordem, se lá for um imperativo, ela seria uma ordem negativa, então não mate, não faça, a ordem positiva é exatamente o contrário, você tem que fazer aquilo, e aí, por exemplo, se for citar alguma coisa assim esporádica, a mai, seria algo mais ou menos sentido, você tem que fazer aquilo ali, então, por outro lado, o uso do tempo auristo pode indicar um único ato sendo percebido na conversão, então, esse ato que a gente vai traduzir como negar a si mesmo, ele poderia muito bem ser trabalhado como a ideia da conversão, perfeito, ou poderia indicar também uma ação como um todo, sem se preocupar com o início e o fim dela, ou a duração, coisa do tipo, tá, então, quanto tempo durou, poderia se trabalhar nesse sentido, sem uma indicação, nesse caso, né, sem uma indicação cronológica, ou seja, você trabalharia o auristo aqui, trabalharia o, no caso aqui, o auristo, né, e como, como uma, um ponto específico, a visão de um todo, então, você não estaria preocupado com a questão temporal aqui, lembrando que, na gramática tradicional, na gramática um pouco mais tradicional, porque existem outras abordagens aí, em relação ao grego, na gramática tradicional, considera que o, o auristo, ele vai ter uma noção de tempo, mas perfeitamente no indicativo, tá, então, aí, geralmente, aparece nas nossas traduções, isso aí, tá, então, aqui poderia caber, por exemplo, um auristo constativo, que exatamente, vamos ver a ação ali, em geral, tá, poderia caber outro, outro auristo, né, o auristo ingressivo, porque o sujeito estaria saindo de uma situação de não, de, de não negar a si mesmo para a situação de negar a si mesmo, mas aqui, no, no análise, desconsideramos essa possibilidade aqui, tá, para essa questão, a gente desconsiderou e colocou outra possibilidade que seria um auristo gnômico, no caso, auristo gnômico, cabe melhor nesse contexto, uma vez que ele serve para expressar, expressar, por exemplo, fatos que são de valor conhecido em, em todo o tempo, que são valores reconhecidos ali, em todo o tempo, por exemplo, pregar, pregar é uma ordem, então, não diz exatamente o momento, mas ali existe uma ordem para pregar que é válida em todo momento, tá, lembrando que o artigo não tem a finalidade de bater o martelo, mas apenas apresentar uma análise do texto, tá, que fique bem claro isso aí. aí nós temos aqui a questão da voz média indica que o sujeito ele tem interesse nessa ação, ou então ele será afetado de alguma forma por ela, tá, é mais ou menos essa ideia, eu também tenho um artigo sobre voz média, tá, esta ideia é reforçada pelo pronome reflexivo, acusativo, reuton, que, perfeito, professor, que traz exatamente a ideia do, a si mesmo, então o sujeito vai negar, mas ele vai negar a si mesmo, tá, negar a si mesmo, e isso já traz a ideia da voz média que o sujeito em alguma classificação, talvez até um pouco mais tradicional, a voz média às vezes traz essa ação para si, mas, e aqui com o pronome em si, já reforça essa ideia, então eu vou negar a si mesmo, tá, próximo. E aí nós temos aqui a oração está ligada com a outra, com a conjunção cai, uma conjunção coordenativa, quando você tem cai, geralmente você tem uma ideia coordenativa, oração coordenativa, coisas do tipo, aditivo, tá, mas aí é outra questão. Nós temos a estrutura seis, que nós temos aqui, o primeiro verbo foi o verbo de negar, ou seja, negue a si mesmo, é a primeira condição colocada ali, aí nós entraremos na primeira, na outra, no outro verbo, no verbo arato, arato, aratoton, stauron, autu, tá, e essa construção inicia com o verbo aparato, o verbo aparato de eipon, significa levantar, pegar, ou tomar, então leve a sua cruz, tome a sua cruz, seria a outra colocação aqui, perfeito, professor, então, a cláusia encontra no modo imperativo, expressando aqui uma ordem, isso tudo, segundo a nossa avaliação, expressando aqui uma ordem, e na voz ativa, parecendo indicar que o sujeito deve ser, obviamente, o sujeito dessa, dessa ação, é isso, é algo parecido com o óbvio, porém, nesse verbo aqui, por aqui, assim, a gente tem que alguma, existe um autor que classifica que aqui nós temos uma média depoente, tá, nem entrei tanto nessa questão, mas assim, por aqui existe uma ideia de uma média depoente, o que seria uma média depoente? É tipo quando aquele verbo, ele sai daquele papel de voz média, ele assume ali uma voz ativa, tá, mas seria o verbo, o verbo anterior no caso, esse aqui é o ativo, então o verbo anterior no caso de negar-se, ele é apresentado por algum erudito como estando fazendo uma função ali, não de voz média, mas uma voz ativa, beleza, só para deixar registrado aí essa observação, e assim a gente continua. Então, nessa voz aqui, para o sujeito praticar na ação, no tempo auristo, parecendo mostrar a ação como um todo, sem indicativo temporal de início ou término dela. Também aqui, a gente está trabalhando no primeiro verbo quanto no segundo verbo, eles estão no auristo e estão ali no imperativo, tá, então no tempo auristo, que é um dos seis tempos gregos, ou sete, se a gente colocar mais um ali que tem uma certa discussão, parecendo mostrar, no caso aqui, a ação como um todo, sem indicativo temporal, o verbo aparato, no caso aqui, exatamente, o professor vai chegar nele aí, o aparato, no segundo parágrafo aí, o aparato, por ser um verbo transitivo, né, ele vai exatamente exigir um tipo de objeto direto, que seria, no acusativo, segundo a nossa avaliação, que seria o tom estauron, então, eu vou tomar o que? A cruz, tá, então a presença desse objeto direto aqui, cruz, ao ser comparado, por exemplo, com a passagem de Lucas 9 e 23, ganha um sentido mais amplo, por quê? Porque Lucas vai trazer ali toda essa expressão, né, aparato, então, instauron, autu, só que ele vai trazer um elemento importante aqui, o catirmera, né, catirmera, que exatamente, o professor está marcando agora aí, onde aparece esse elemento importante, catirmera, esse elemento exatamente aí, que se traduz, na linha de baixo, professor, se traduz por dia a dia, exatamente aí, é traduzido, geralmente, isso, o que Lucas vai dizer, toma a tua cruz, nega-se mesmo, toma a sua cruz diariamente, ou dia a dia, e então, a cruz deve ser carregada a cada dia, assim, o auristo não pode ser pontual nesse sentido, mas indicando uma ação presente, constante, ou seja, tanto o ato de negar a si mesmo, passa a receber essa força, quanto o ato de tomar a cruz, né, são atos constantes, são atos ali que estão trabalhando simultaneamente, tá bom? O pronome autó, ele vai trabalhar no genitivo aqui, que exatamente, tome a sua cruz, pode ser classificado sintaticamente, como genitivo de posse, segundo a nossa avaliação, deixando claro que a cruz a ser tomada não é a de outra pessoa, como fez o Cirineu, mas a própria cruz, como fez Jesus aí, em João 19, tá? Aplicação rapidão, os condenados carregavam a cruz de forma coercitiva, e o discípulo de Jesus precisa carregar essa cruz de forma alegre, tranquila, de livre, e perfeita vontade, é mais uma questão teológica aqui no texto, tá bom? Próximo. Aqui nós iremos para a última estrutura, e finalizando, que é exatamente a estrutura do, deixa eu ver aqui, beleza, tirou aí do meio, beleza, o acoloteito, acoloteito mu, acoloteito mu, aí, o moi, no caso, o moi, nós temos os dois últimos verbos que estão no modo imperativo, os dois últimos verbos que a gente trabalhou, que era o verbo negues a si mesmo, tome a sua cruz, e agora nós iremos para aquele outro verbo que é siga, simples assim. Então nós temos aqui que os dois últimos verbos trabalhados, eles estão no modo imperativo, e no tempo ao listo, entretanto aqui, esse verbo, no caso, acoloteito, perfeito, professor, acoloteito, ele permanece no modo imperativo de acoloteo, porém, porém, ele se encontra agora no tempo presente, ele permanece no imperativo, porém, ele passa para o tempo presente, o seguir não é ação pontual, mas é algo presente, e o presente, como é sabido de professor de grego, que o presente, ele tem essa característica, qual é a característica, de uma ação, de uma ação verbal imperfecível, ou seja, incompleto, uma ação contínua, por isso que o presente se casa muito bem, tem uma relação muito grande para os gregos com o imperfeito, o imperfeito é como se fosse para trás, no pretérito, e o perfeito como se fosse uma ação daqui, por exemplo, eu creio, eu estou crendo, não é algo que eu criei ali, eu deixei, não é algo que eu estou crendo, tá? Então, o presente tem essa característica aí, de uma ação imperfecível, contínua, aí, ou seja, seguir não é algo esporádico, mas é algo contínuo, tá bom? Assim, nesse sentido, o ato de seguir Jesus não representaria uma ação vista como acabada, mas indica, ou indicaria, uma ação que, depois de haver sido iniciada, ela continua, é o que a gente acabou de colocar. E aí, rapidamente, aqui só as considerações finais, já para não se estender muito, tentei ser o mais rápido possível em termos de informações, nós temos aqui os dados analisados por esse breve artigo, mostra que Jesus ensinou a multidão juntamente com seu discípulo, que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, e aqui fazendo um pouco de teologia, análise da questão, dele não bastaria, seguidor dele, não bastaria apenas um desejo, ou talvez um desejo, um querer descompromissado, e aí se tem algumas referências que você tem isso, ele disse para o jovem rico, então para o jovem rico ele vai dizer o quê? Vem de tudo o que tem isso, para o público aqui em Marcos, ele vai dizer exatamente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, e como já mencionado no grego, no grego, os verbos negais, e tomar são indefinidos quanto ao aspecto, assim, eles trazem a noção de tempo cronológico, eles não trazem uma noção de um tempo cronológico a princípio, mas sim de um tempo lógico, tá, e aí, parecendo, parecem não apresentar nenhuma propriedade ou prioridade na execução, ou seja, primeiro você faz isso, depois aquilo, não nos pareceu, na nossa análise, não nos pareceu isso, apresentam ações simultâneas no ato de seguir, uma vez que este verbo se encontra não no auristo, mas no modo presente, indicando uma ação que, ao ser iniciada, continua, como o ato de seguir, descrito pelo verbo, acoloteito, indica movimento, isso é muito claro, até a ideia de ir atrás, nesse sentido, os verbos restantes, do ato de negar, pronto, o ato de negar, indica movimento, o ato de negar, e também o ato de tomar, o caso do, o arato, próximo aí, são, só passar aí mais o próximo slide, só para, ok, eles são atraídos para essa mesma lógica de continuidade, não trazendo uma referência, não fazendo referência à conversão, ou seja, todos esses elementos que foram apresentados aí nas condições, se alguém deseja, se alguém deseja vir após mim, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, então, esses atos, segundo a nossa análise, mais uma vez, não estariam ligados diretamente ou exclusivamente ao momento inicial da conversão, mas estariam ligados nessa forma a um processo, e assim, a gente finaliza a nossa apresentação, obrigado a todos, fico aí à disposição dos colegas aí, do professor principalmente. Amém, meu querido professor Márcio Pranto, dar a oportunidade agora com os nossos amados e queridos convidados, pastor Rafael, Átila Ribeiro, Anderson Cardoso, também um pastor Arthur Barros, para fazer as suas observações, as suas ponderações, ok? Vou começar primeiro com o professor Átila Ribeiro, Paz e Graça, professor. Nobre professor Euler, saudação de Paz, graças a Paz ao professor Márcio, primeiramente, eu quero parabenizar o professor Euler, por ter ensinado, obviamente, com muita maestria, nosso amado professor Márcio, embora nós já sabemos que a sua intelectualidade, muito estudioso, muito inteligente, gostaria muito de parabenizá-lo pela sua exposição, e eu quero caracterizar a exposição dele, porque que eu gostei da exposição, exatamente pelo fato dele fazer essa aplicação teológica, gostei muito da exposição dele, por conta disso, ele já fez aquela aplicação, que ele chamou de uma aplicação teológica, eu quero fazer as palavras dele, muito boa, enfim, gostei muito da sua exposição, eu vi ali, obviamente, que ele estava nervoso, diante do professor Euler, fazer uma exposição, diante do professor Euler, sem sombra de dúvida, as pernas da pessoa vai tremer mesmo, ele vai ficar nervoso, eu tropeçaria nas palavras, eu me sentiria, pode ficar tranquilo, professor Márcio, que nós entendemos perfeitamente a sua preocupação, o seu nervosismo, viu? fica tranquilo, eu vi que ele, na hora de ler, ele leu ali, algumas palavras, mas era notório, que ele estava nervoso, nós vamos, sem sombra de dúvida, eu vou deixar isso para o professor dele falar, parabéns, com toda sinceridade, pela sua exposição, gostei muito, inclusive, vou pregar nesse mês de amanhã, então, me ajudou na minha pregação de amanhã, parabéns, professor Márcio, fica à vontade, professor, as demais pessoas para falar, amém, professor Atila, obrigado, meu querido, com as suas considerações, professor Rafael Rocha, fica à vontade, bom, eu gostei também, graças a paz, ao professor Euler, professor Atila Ribeiro, professor Márcio Franz, o professor Márcio Franz foi profundamente didático, eu amei a exposição dele, né, nem vou levar em consideração, o negócio de nervosismo, isso aí é relativo, né, a gente fica mesmo, defendendo um texto em grego, não tem um professor perito em grego, né, qualquer um que faz isso, então, isso aí eu não levo em consideração, eu vou levar em consideração a perícia da exposição, né, do professor, do professor Márcio Franz, foi muito técnico, muito acadêmico, ele fez, na verdade, uma dissertação, introdução, desenvolvimento, e conclusão, né, e chegou a fazer uma exposição bem avançada, que eu considero de grego, porque ele foi para a área da crítica textual, e acima de tudo, ele fez aquilo que eu mais bato na tecla, interprete e aplique, interprete e aplique, então, ele interpretou o texto grego, né, parte por parte, estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, estrutura 4, estrutura 7, beleza, aí ele aplicou na conclusão a teologia, porque a exegese, ela tem que ter, ela tem que ter isso aí, professora, ela tem que sacar do texto, o que o autor queria fazer o leitor entender, e aí ele trouxe a aplicabilidade teológica, olha para mim, está de parabéns, amigo, parabéns, eu amei de verdade, de coração, professor, mas se o Franci pode ensinar grego sem medo de errar, o aluno que for estudar com ele, ele vai botar para quebrar, parceiro, o cara vai sugar aí, deixa só moedinha no chão, está tudo certo, para mim foi top, top das galáxias, amém, professor, pastor Rafael Rocha, pastor Arthur Barros, pode fazer suas considerações também, meu querido, pastor Arthur, está aí, meu querido, meu querido, meu marco, pode ser que ele tenha saído, vou voltar aqui a pouco, Anderson Cardoso, já está na vez também, pode fazer suas considerações finais também, tá? amém, amém, eu me coloquei no lugar do Márcio França, e eu tenho certeza que foi muito difícil para ele, como seria para mim também, como aluno, e respeito muito a posição dele, ele foi, poxa, muito hábil, foi muito eficaz naquilo que ele se propôs a fazer, ele colocou os aspectos verbais, mas eu estava sentindo falta disso nas exposições, entendeu? Para dar o sentido do texto, isso faz muita diferença na interpretação, ele foi realmente muito profundo, muito preciso, faço minhas palavras do professor Rafael Rocha, e eu tenho certeza, já assistimos o The Voice Brasil, né? Quando tem aqueles peritos na música, e vai aqueles calouros para poder cantar, para eles poderem aprovar, e nós estamos aqui diante de homens de Deus, homens capacitados, estudados, e realmente não é fácil, não é fácil, para chegar nesse nível que ele chegou, tem que ralar muito, tem que suar muito, tem que pesquisar muito, tem que sentar e se dedicar, e para não ficar somente em minhas palavras, porque realmente, muitas das vezes dá vontade de desistir, entendeu? Eu vou ler aqui uma parte aqui, da gramática do Estêlo Rega, que está lá na página 4 e 5, que diz assim, diz um provérbio latino, a repetição é a mãe de todo conhecimento, aí lá embaixo ele faz, sem disciplina e sem persistência, não se aprende uma língua, chega de tantas tentativas empíricas para se aprender uma língua sem esforço, isso é um engano, mesmo que os professores tentem facilitar o máximo a aprendizagem do aluno, não será possível aprender a língua do Novo Testamento sem esforço, o trabalho disciplinado e suor do aluno. Parabéns, professor Márcio França, que Deus te abençoe, e abençoe o professor Eulio Lopes, que para mim é o maior perito em língua grega do Brasil, e que Deus continue abençoando os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, meu querido Anderson Cardoso, aluno nosso, do Instituto Bíblico Teológico Elohim, pastor Arthur, está aí ainda? Ou se exime? Paz do Senhor a todos, estamos aqui. Quero aí só dizer que foi uma excelente exposição, e Deus continue abençoando o professor Heuler, aí na sua labuta diária, formando excelentes profissionais, excelentes professores aí, na área do grego. Eu sou suspeito para falar do professor Márcio França, porque ele, para mim, é o meu mestre, né? Me ensinou, me instruiu, desde a minha terra, idade espiritual, né? Desde o começo da minha fé, e parabéns, meu querido, eu sempre soube do potencial que o Senhor tem, sempre soube que o Senhor era capaz, né? E mostrou isso aqui. mesmo com, aí, um momento ou outro, diante de um professor que foi informado aqui, que é bem incapacitado, e não tem como tremer na frente dele, né? Deus abençoe, e é só isso aí. Paz de Deus para todos aí, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado pela sua participação também. Bem, muito importante aquilo que o professor Márcio França desenvolveu. Em primeira instância, quero já parabenizá-lo pela ampla pesquisa em relação à crítica textual e também à leitura do aparato crítico que ele desenvolveu com maestria. Não é fácil analisar variantes textuais, analisar manuscritos e formas de manuscritos para onde está indo uma leitura mais correta. Ele optou pela numerologia nos maiores casos e também avaliou do ponto de vista também da crítica textual moderna e da crítica textual que, claro, que traz aí um embate contra a crítica textual moderna. Muito bacana, muito legal. A análise sintática, antes de análise sintática, a análise morfológica, também, caresta de parabéns, classificou morfologicamente todo substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo também que estava lá, participes verbais, isso é muito importante, dentro de seus devidos casos e também dentro do seu exibido número. Gostei também da análise sintática, onde se trabalha orações subordinadas, condicional, na verdade, é uma oração subordinada, adverbial, condicional, ele trabalhou de primeira classe, onde a conjunção C, juntamente com o tempo presente no modo indicativo, poderia ser em qualquer tempo, o modo indicativo trabalha, traz essa perspectiva, muito bacana, muito legal, muito proveitoso, apesar do nervosismo que ele teve aí, em algumas palavras sendo pronunciadas de forma diferente, justamente acontece isso com qualquer professor ou com qualquer, com qualquer pessoa que está sendo analisada, avaliada, principalmente, diante de pessoas que eu trouxe para estar observando. Queira ou não, a pessoa vai tremer na base, mas o que ocorre? Sempre é dito, você começa, você desenvolve e você conclui, concluiu com maestria, concluiu com garra, concluiu com afim, e também com uma esmerada e exaustiva análise morfossintática e também de crítica textual. Agradeço a todos que estão aqui, tá bom? Este conteúdo vai para o meu canal do YouTube e um canal específico somente de alunos. Quero agradecer pastor Átila Ribeiro, pastor Rafael Rocha, pastor Arthur Barros, antes também saíram, e também o professor Márcio Franço e ele vai falar ter as suas considerações finais antes de nós fecharmos aqui, tá bom? Professor Márcio Franço, está por aí ainda? Ai, Jesus. Perfeito, professor. Então, quero agradecer aí ao professor Euler por esses meses, esses anos aí de estudo, né? A gente sempre está acompanhando o professor Euler há anos, como aluno também há um bom tempo já, e agradecer os colegas também que vieram aqui para ver essa apresentação, nada tão novo assim, mas pelo menos tiveram a consideração de estarem aqui, isso é muito importante. Eu tive alguma dificuldade para construir isso aqui, várias ideias, então eu li muita coisa, muitas saídas, poderia ter aplicado várias outras interpretações, outras explicações, mas assim, a gente tem alguma dificuldade em relação a essas questões, obviamente eu estava realmente nervoso, é complicado quando você está adiante de, quando o professor Euler diz, olha, vem os professores ali, vem aqui para te ouvir, então eu já fiquei ali antenado, e não é fácil falar também diante do professor Euler aí, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, obrigado. Amém, querido, um abraço, esse conteúdo vai para o meu canal e compartilhe, se Deus permitir. Muito obrigado por tudo, pelas vossas participações aqui no Instituto Bíblico Teológico Eulerim. Pães de Graça!